Fala aí pessoal, faz tempo que eu não lanço o vídeo, é que eu tava, não sei o que aconteceu, eu tava meio desanimado, mas agora eu tô voltando, já com dois mil troféus, desculpa, no último vídeo eu já tava com o Brock, eu ainda tava no Brock, agora eu já tô no Dynamite, é, talvez eu ganhe o Ball, um dia né, tô muito feliz gente, muito feliz mesmo, o Dynamite, nossa, tô muito feliz, vamos lá jogar gente, a gente vai tentar ficar em primeiro, três partidas, vamos lá, Barley e Dinah são as coisas mais chatas do mundo cara, né, ali tem caixa ali, Ok, pega, corre, morri, morri, não vai pra cima Estamos travando pra caramba gente, a gente tá num lugar que tá travando muito Vamos lá então, eu não perdi nenhum troféu, pelo menos, porque o meu Dino ainda é fraco Por isso que eu, quando jogou aquela partida, ganhei uns quatro ou três, ficam em terceiro Pega e corre, pega e corre, pega e corre, sai de perto pro Gênio Sai de perto, sai de perto, sai de perto Acertei? Não vai atrás, não vai atrás A internet ainda tá ruim gente Ai, já tá pouquinho, já tá pouquinho Ai, já tá pouquinho, ai Ai, já tá pouquinho Vamos lá Eu vou roubar aqui, depois eu vou matar o Léo Eu vou matar o Léo Eu vou matar o Léo Vamos lá Gente, um dia a gente vai gravar um vídeo, é... na tela dos meus irmãos Espera, um dia a gente vai Vamos lá Combate ... ... Acertei ... ... ... Vamos morrer. Segundo, pelo menos. Eu fiquei escondendo a fumaça. Um troféu, gente. Nossa. Muito bom. Faltou um troféuzinho para o panelo da Inaplacar 2. Eu também. Eu já vou no T5. Clássico. Vamos lá, vamos fazer uma partida. Vamos tentar ficar em primeiro. Se a gente não ficar em primeiro, tudo bem. Tudo bem. Se a gente ficar em terceira, a gente vai ter um troféu mesmo assim. Ah, não. Ela não. Mas isso é em quinto, galera. Eu não vou ganhar troféu. Vamos embora. É um ricochete aqui. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mata, mata, mata Vou morrer, vou morrer, morri Segundo de novo Segundo de novo Sim, troféuzinho Vamos embora, classe 2 Classe 5 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Lá no meio tem caixa Eu vou tacá-la no meio, tu vai lá pro meio Pegamos 3 caixas já Estará sem gi Mata 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 Não, não, não Não, não, não Não posso morrer Pelo menos eu ganhei troféu Pelo menos eu ganhei troféu Tchau 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 Tchau